Hoje é dia de inauguração real oficial do Nice Face, convidei vários amigos para compartilhar esse espaço junto comigo. E como eu disse, o traje obrigatório são pantufas. Só vai conhecendo o Nice Face quem tiver de pantufa ou de meia bem finfinha. E essas são as minhas pantufichas. E vem comigo para o Nice Face, você vê todo mundo que já chegou aqui, olha só. Olha só, a Klau já está com a sua pantufa. Ah, meu Deus! A Jô com a sua meia. Olha, gente, gente. Arco-íris! Temos uma meia meio zebra aqui, é isso mesmo, Ana Luna? Uma zebrinha. Temos também essa meia de cupcake, gente. Tinha que ser da Yanin. Sério, olha isso. Que coisa maravilhosa. E eu que dei, eu e a Jô. E a sua meia, Sophie? O que você preparou para essa tarde do Nice Face? Bananas, bananas, minions. Ah, meu Deus! Ai, coisa linda. Qual a sua meia? Você vê de meia pantufa? Meia? Ai, eu não acredito. Batata fita e hambúrguer. As meias estão dominando. E você, Pati Joca? Olha que diferentona. Flores, corações, muito love, muito fofura. Pati, qual a sua pantufa? Eu não acredito. É o Pluto. Ah, meu Deus. E o Kauin? Kauin, moça. Ai, meu Deus, são de dinotacos. Eu que dei de presente também essa para o Kauin. Olha isso, gente. Sério. As meias estão dominando por enquanto, mas temos uma pantufa aqui. Olha só. Quem é a pantufa? A Gabi? A Tutupom? Na verdade... Deixa eu ver ali. De quem é essa pantufa, Gabi? Ah, é minha. Olha que mozinha. Ah, valeu. Olha aqui, ó. Olha a Cris, gente. Olha a meia dela. Que maravilhosa. De princesa, de princesa. Sem tela, chiquinha, dourado. Com brilho. Patrícia, Brasil, como vocês nunca viram antes. Saiu do salto e foi pra pantufa de emoji. É isso mesmo, Pati? Pati, apenas pegaram essa pantufa pra mim. Não precisa. Não precisa mostrar. Não sou real. Combinou com o look do dia. E você, Mari? Vamos ver a pantufa da Mari? A Mari? A Mari? Ai, não acredito. Eu não acredito. São meinhas de... Ah, Flamingo! Ai, gente, quantos pés fofos nesse Nice Space. E a Brubis! Olha a Brubis. Brubis poderosa, no look. Vamos ver qual... Olha essas meinhas listradinhas, fofura, cor do Nice Space. Vibes e tals. E você, Luquitas? Meia branca, Lucas? O Lucas já tá climando novo, gente. Eu venho de branco. Venho simbolizar a paz. Ai, Eric, você não vai mostrar a sua. Você veio de quê? Meio pantufa? Ah, veio de meinha. Oh, meu Deus. O Eric está no céu. Eric, sua fofura em meias. Você tá fazendo balé? Minhas primuscas de Madrid, no RIMMO, estão aqui com as meias. Mano, não são pantufas, mas são meias muito maravil... Meu Deus, eu vou roubar. Não, pera, deixa eu mostrar da Gabi primeiro. Olha essa Gabriela! Eu vou roubar essa meia. Meu Deus! E olha essa aqui. Flow, olha essa. Vocês estão gostando do Nice Space? E você, Cláudio? Tão fofinho! E temos o quê? Balões aqui no Nice Space. Olha só, que coisa fofa. E também essa mesa é incrível de docinhos. Olha esses docinhos. Customizados Nice Space. Quem fez todos eles, tanto os cupcakes, quanto os docinhos aqui. Brigadeirinho de colher. E o pirulito foi a luz. Temos pipoquinhas também aqui. Salgadinhos. Amendoim, que eu sou a louca do amendoim. Olha a situação, todo mundo no chão, pra tirar uma foto. Olha a tua vida. Olha isso, gente, sério. Muitas pantufas e meias fofas reunidas. Comando isso. A gente vai jogar a doleta agora, aproveitar a roda. Vamos começar, gente. Vamos começar, gente. Erick querendo roubar a doleta. Tchau, Erick. Olha quem chegou. A fada madrinha, a filma e ela trouxe um presente. Um presentão. Olha quem chegou. E aí? E aí? Ó, óbvio. Coloca aqui no canto já. Ele liga. Meu Deus. Ele acende. Vou contar, Feio. Só no canto. Onde colocaremos? O Cobito está apaixonado Olha só, tem todos os vinhos Aqui embaixo Essa é a Chanson, que está tocando agora E a Vitroll Olha quem chegou Vanessa, sua linda Arquiteta, responsável Na Space Gente, olha a pantufa da Vanessa Eu não estou acreditando, que coisa mais fofa Ai, sua linda, me dá um abraço Olha quem chegou Hello, hello, já está tirando o tênis Para ficar de veinha Gente, olha só Temos filtro aqui na Space Olha que amor Todo mundo já tinha conseguido conectar No filtro e eu não, mas agora está funcionando Na Space, no Snapchat E olha que demais as meninas Da West Wing Gente, não sei se vocês sabem, mas as poltronas Que estão aqui E esse tapete chegue São da West Wing Essas lindas me ajudaram na escolha E tudo mais Chegar, toda encomenda Meu Deus Sério, essas poltronas aqui são Assim, vai visitar os do Night Space Fazem todo o toque dessa parede Logo que você entra O Cobas já está aqui na sua posição Nesse tapete maravilhoso É muito confortável, né amor? Eu dormiria real Dali a gente Quem é? Olá Olá Ai, não acredito Cadê Pantufa? Chegamos de veinha Ah, mulher Ai, olha a meia dele Que maravilhoso Olha só, gente Notorious Big E esse, quem que é? Não, eu não sei Alguém Brubes Brubes é maravilhosa, fotografa bem Além disso, passa foto na hora Já tá aqui conectada, passando a foto Tudo pra mim Agora tá rolando um flash mob aqui Vamos lá Isso aí Tá mais pra uma aula de dança Não sucedida Eric é um gravetinho dançando Olha isso Olha só a pantufa dele, gente Todo um look do dia Ai, que gostosinho Vai, Anitta Rebola essa bunda Tá tendo funk, tá tendo tudo Tá tendo muita playlist aqui na Nice Days Tá tendo Omicórnios Tá tendo Eric Olha, vocês levam jeito, hein Parabéns, dupla Olha quem chegou Coisa fofa Quasei chegar Olha a pantufa que eu vou usar Mais fashion Olha só a pantufa que a gente fez lá no canal Que a Maduzita arrasou Olha só, que linda Vai expor Olha, meu poster Vai expor Vai expor na cabola Que a Maravilhou Vou expor no meu quarto Pode se sair complimentary recebde Acabou Ele que fez a arte, a minha assinatura real na internet. E esse daqui é o Renato. Ele que foi responsável pela criação do meu blog, meu site. Obrigada. Ó. O Bruno falou assim, parece que eu entrei no Pinterest. Esse é o melhor comentário ever. Que elogio. Era essa a intenção. O Eric é muito forte. Porém, parece que não, parece que ele é fraco. Ele é forte. Amor, é forte. Era o que pode falar. Obrigada, amor. Obrigada, tipo. Quem vê, acho que a gente é ficante. A gente fica assim, ó. Oi. Nossa, que... Tipo... Parece que a gente tava... E tão rolando várias fotinhos. Olha só. E daqui a pouco eu vou colocar ela lá no meu painel. Olha só, essa é a minha tia Leda. E olha só a meinha dela. Tem um ursinho, gente. Que maravilhosa. Pra completar o bonde das primas. Olha a meinha da Bianca. Gente, que coisa mais fofa. Meu Deus. Minha tia de Madri. Quer dizer, de Madri, elas tão morando lá. Ela acabou de chegar. E olha a meia dela, gente. É uma japonesinha e tem dedinho separado. Compradas no Japão. Olha só. Olha esses dedos. Gabi ficou com fívio. Olha só quem chegou responsável pelos docinhos. A Lu. Gente, eu falei pra Lu que todo mundo tá pirando com os donos. Tão gostosos e fofinhos. E o Júlio também vem. Olha que coisa linda. Mostra pra tufa de vocês. Olha só. De vaquinha e do Mickey. Ai, que amor, meu Deus. Entrem, entrem, entrem. Quem chegou? Quem chegou? Demorou, mas chegou. Seu lindo.